Antes de começar, assisti o vídeo de hoje, cheio de conteúdos interessantes, como sempre. Eu vou lembrar você para se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar, com quem você também perceba que possa se interessar, se beneficiar desses conteúdos, mas principalmente deixe o seu comentário. É muito importante para mim saber como aquilo que eu falo para você, bate, repercute em você. Agora é a sua vez de me devolver a informação, deixe seu comentário. Hoje, 12 de maio, domingo, estou antecipando para hoje o vídeo sobre a dobradinha Vênus-Saturno, que na realidade acontece no grau exato amanhã, segunda-feira. Mas já estou antecipando para hoje para você pegar as dicas que eu estou passando aqui para vocês e já se programar bacana para essa semana, porque esse ciclo é sobre programação e planejamento das finanças. Hoje, segunda-feira, 13 de maio, a semana abre com a sensata dupla Vênus-Saturno. Vênus em touro, alinhada ou aliada a Saturno em peixe, trazendo juízo para as contas e para os afetos. É um ótimo dia para se fazer planejamento dos gastos da semana e até do mês todo, mantendo as contas rigorosamente dentro do orçamento, dentro do planejado. Também é um excelente ciclo para a gente fazer conta, ou seja, avaliarmos investimento e resultados e ficarmos só o que vale o investimento, só com o que vale o esforço. De tempo, energia e dinheiro. Sob essa dupla, essa conta de esforço sem retorno não vale. Está vetada. Fecha a torneira e o coração. Para o que e para quem você vem despendendo o tempo e não está colhendo muito resultado. Aproveite o dia para fazer propostas de negócios ou entrevistas de trabalho. Esse é, por excelência, o ciclo que traz rendimentos estáveis. Inclusive, no seu negócio, na sua área de trabalho, na sua atividade profissional, concentre-se nas atividades, nas práticas, nas tarefas que tragam, que gerem rendimentos, receita contínua.